Fala pessoal, nosso último vídeo no qual eu quero mostrar para vocês como a gente vai utilizar um proxy pago. Só lembrando novamente, quando nós vamos utilizar um proxy free, que seria, por exemplo, dentre vários outros sites de proxy, lista de proxy, seria esse freeproxylist.net, que tem uma lista de proxy que são testados de tempo em tempo e que a gente pode utilizar na nossa aplicação para fazer o nosso web scrapping, caso o nosso scrapping for bloqueado com o seu IP de origem, o seu IP natural. Como eu falei anteriormente no outro vídeo, no primeiro vídeo, a gente tem algumas desvantagens utilizando esse proxy free. Por exemplo, a lentidão e as requisições nem sempre são atendidas, sendo necessário fazer um esforço a mais para a gente criar um testador de ambos os proxys, fazer uma lista de proxy e testar cada um deles, algo que às vezes pode se tornar inviável devido ao tempo. Agora eu quero mostrar para vocês como a gente vai utilizar o proxy pago. No caso, a gente vai utilizar o scrapper API. É uma API que a gente paga, a gente, naturalmente, você faz o seu login e você vai ganhar mil conexões free por mês para você testar. Acima disso daí, aí você vai pagar os planos que eles possuem, né? Por exemplo, eles possuem esses planos aqui neste momento que eu estou gravando o vídeo. Isso pode mudar. Mas eu acho bem interessante utilizar esse scrapper API porque fica algo mais profissional. Você vai ficar com o nível de garantia do seu scrap que funcione, mesmo o seu IP sendo bloqueado. Beleza? Então, vamos aqui ao nosso scrapper API.com. Primeiramente, você vai fazer o seu login. Eu já tenho uma conta linkada no Google. Estou fazendo aqui o meu login. Aí ele vai apresentar aqui a sua API e o seu exemplo de código que você vai utilizar. Eu estou, logicamente, bloqueando a minha API key porque ela é individual. Vamos agora utilizar no load.js essa API para utilizar o proxy pago no nosso web scrapping. Vamos criar aqui o nosso proxy pago.js. Fechamos o terminal. Como fizemos no primeiro vídeo, vamos criar aqui uma const request para chamar o nosso request promise. E vamos também utilizar o nosso share reel. Para fazer o nosso web scrapping. Vamos criar também uma const chamada URL, que é o nosso algo. No caso, vai ser o meuip.com.br. Agora vamos criar a nossa função assíncrona. que vai extrair o nosso scrapping, o nosso ip, como a gente fez no script anterior. Porém, nós vamos utilizar agora o proxy pago. Vamos utilizar aqui, vamos criar uma const chamada resposta. await.js e vamos dar aqui um request. Nós vamos chamar aqui essa informação aqui. Naturalmente, eu vou, estou tapando. Vamos colar aqui. Vamos tirar aqui o site. e vamos tirar aqui este início aqui do corpo. E vamos adicionar a nossa URL. E vamos adicionar a nossa URL. o request promise, para a nossa API, com a nossa chave. E em conjunto, para o nosso alvo, para o nosso site alta. Agora, vamos chamar o chave.js e vamos dar o nosso load, na nossa resposta. E aqui vamos dar um let, meuip. E vamos aqui capturar, vamos raspar o nosso número de IP no site meuip.com.br. Para quem não sabe esse meuip.com.br, é um site onde eu verifico o meu IP, meu IP de origem. Naturalmente, esse aqui é o meu IP sem proxy. E o que vai aparecer para a gente aqui, o que é para aparecer para a gente aqui, é o nosso IP. Porque nós vamos provar que nós estamos utilizando um proxy pago. Ele vai aparecer cada vez, e vai aparecer um IP diferente. Vamos aqui então pegar, vamos copiar aqui do nosso outro script. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar todo esse item. E vamos colá-lo aqui. Porque é o mesmo item que nós, é o mesmo selector que a gente utilizou no outro script. A gente só está utilizando o nosso proxy. O que está diferenciando é que nós estamos utilizando a API de proxy externo. E vamos dar um console.log e meuip. OS. E aqui embaixo, vamos chamar a nossa função assíncrona extrair. Salvar. Abrir o nosso terminal. E vamos dar um node proxy pago. E vamos ver qual vai, o que vai acontecer para a gente aqui. Opa, ele deu um erro aqui. Aqui, ó. Erro de digitação. Require. E aqui também. E aqui também. Salvando. Vem para o terminal. E vamos lá. Perfeito. Vocês podem ver. Que ele deu um IP totalmente diferente do qual eu estou utilizando. O IP que eu estou utilizando é esse aqui, ó. Vocês podem ver quando eu rodar novamente, ele não vai falhar. Geralmente ele não vai falhar. A não ser que tenha algum problema na internet. Mas, geralmente ele não falha. E ele vai dar um outro IP. A requisição utilizando proxy externo, seja pago ou não, ele sempre vai demorar um pouco. Porque ele, vocês estão utilizando, ao invés de fazer uma conexão direta no alvo, vocês estão conectando num servidor. Esse servidor está fazendo a conexão no nosso alvo. Perfeito? Vocês podem ver aqui que ele apresentou um outro IP. Bom, pessoal. É isso. São vídeos breves. Mas, o objetivo que eu quis mostrar para vocês é como utilizar, caso o seu IP for bloqueado quando você realizar o seu web scrapping, for que o seu IP natural da sua origem for bloqueado no seu alvo, você tem duas alternativas a princípio. Existem outras, também interessantes, que eu posso abordar em outros vídeos. Mas, basicamente, eu quis mostrar essas duas, que é o proxy free, no qual você vai utilizar esses IPs aqui, gratuitamente, porém, existe o efeito colateral. É um pouco mais demorado e, às vezes, as suas requisições não são atendidas. Não é garantido. E a segunda alternativa que eu mostrei para vocês, que é deste vídeo, que nós utilizamos um proxy, uma API paga, para realizar as nossas requisições de web scrapping, utilizando a Scrapper API. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para você e que você possa ter entendido mais sobre web scrapping, essa área de web scrapping. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma sugestão para dar, por favor, deixa comentado para a gente aqui embaixo, nossos comentários, que eu vou responder o mais urgente possível. Um abraço e até o próximo vídeo.